Realmente um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde do último sábado por volta das 16 horas, 4 horas da tarde. Um registro aí, há informações que chega, é que a vítima foi identificada como Cristiano César de Oliveira, 42 anos de idade. Ele era corretor de imóveis natural da cidade de Novo Progresso. De acordo com informações, esse acidente correu a 120 quilômetros da cidade de Jacareacanga. Cristiano estava em um transporte que realiza, um veículo que realiza transporte de passageiros e cargas e tinha como destino a cidade de Itaituba. Cristiano acabou falecendo na caminhonete. A informação que tinha outros passageiros, a informação também que chega e circula nas redes sociais era de que o condutor do veículo ingeria bebida alcoólica e em determinado momento teria perdido o controle do veículo e aí o veículo acabou capotando. Cristiano acabou, infelizmente, morrendo. Outras pessoas que estavam no interior da caminhonete, uma Triton, L200, saíram feridas, foram socorridas, mas passam bem. Infelizmente, uma nota triste, o corretor de imóveis natural da cidade de Novo Progresso, Cristiano César de Oliveira, de 42 anos, acabou falecendo e deixa filho e esposa. O fato ocorreu na tarde do último sábado, o corpo do Cristiano foi levado na manhã de domingo para a cidade de Novo Progresso, para os procedimentos, para ser velado junto da família. Realmente uma situação lamentável, mas um acidente que ocorre na estrada aí, que liga os municípios de Jacareacanga também à cidade de Itaituba. Acidente esse, inclusive nós temos algumas fotos sobre esse acidente aí, um fato lamentável realmente, com a morte desse profissional, corretor de imóveis, Cristiano César de Oliveira, de 42 anos. O corpo de bombeiros não foi acionado, a gente tentou manter contato aqui com o corpo de bombeiros, o grupamento dos bombeiros, mas, enfim, disseram que não foram acionados, enfim, as vítimas foram socorridas e foram levadas para a cidade de Jacareacanga, as outras que saíram recuperadas e infelizmente houve essa fatalidade. O senhor Cristiano César de Oliveira, de 42 anos, acabou falecendo em acidente na rodovia transamazônica, na BR-230. Música